Oi, gente! A pedidos, eu estou fazendo agora um vídeo caseiro com o toque, o som dos meus esnujes que eu criei. E eu vou tocar primeiro uma música para a dança do ventre e depois uma música para a TS, para vocês terem uma noção da sonoridade dos esnujes, ok? Primeiro de dança do ventre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora eu vou pôr uma música para a TS. Vamos lá. 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 Obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijos!